Todos os ministros, os presidentes dos tribunais superiores concordam num ponto que na verdade nem necessário seria uma regulamentação pois a própria Constituição Federal é muito rica nos detalhes que não é uma coisa comum e depois vem a Emenda Constitucional 41 aprovada em 2003 que também traz uma riqueza de detalhes no que pode ou não fazer mas infelizmente ainda essa Emenda Constitucional 41 remete a uma regulamentação por conta desta pequena ausência de regulamentação que nem necessário seria na prática, vamos assim dizer nós estamos tendo distorções mas todos concordam que querem ficar livre da cascata porque muito se usa o aumento do salário dos ministros do Supremo para engordar salários em outras instâncias, inclusive nos estados hoje existe a lei claríssima que cada um pode ter o teto dos seus estados e dos seus poderes desde que aprovado em lei então o aumento da Justiça Federal, por exemplo e do Congresso Nacional e do Executivo é tudo aprovado no Congresso Nacional agora a Justiça nos estados acharam por bem por uma liminar, por ordem de uma liminar no CNJ de que poderiam também seguir a cascata sem lei então nós no caso da cascata não precisamos de lei nenhuma nós só precisamos que o CNJ no caso defina sobre essa liminar do ministro Fux que autorizou essa cascata sem lei então se os desembargadores nos estados querem aumentar os seus salários a tantos por cento como é permitido do salário do Supremo, por exemplo eles é que aprovem em lei e não em cascata por quê? porque aí cada estado, cada assembleia vai estudar o seu orçamento e saber se é possível dar ou não